Olá, gente! Eu sou a Blogueira de Baixa Renda e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Intro da Blogueira de Baixa Renda Bom, sabemos o que tá acontecendo pelo mundo, afinal só se fala disso, mas... Uma moto passando. Só se fala disso, só se fala de coronavírus. E aí, como a gente tá reagindo em relação a isso? Já vi muita gente falar muita coisa e eu queria dar o meu ponto de vista como uma perspectiva de uma pessoa pobre e baixa renda que mora na favela. Eu tava andando pelo Twitter hoje e por isso eu decidi gravar esse vídeo, afinal no Twitter tá rolando algumas hashtags, uma galera fazendo meme. E tem uma hashtag chamada Fica em Casa Caralho. E eu fiquei refletindo muito sobre essa hashtag porque no alto de um privilégio eu posso ficar em casa. Mas eu sei que na minha comunidade, com milhares e centenas de pessoas, o assalariado não pode ficar em casa caralho. Não é tão fácil assim, não é tão simples. E o que a gente tá fazendo em relação a essas pessoas que não podem ficar em casa, sabe? A minha mãe é empregada doméstica e ela não pode ficar em casa caralho. Não é tão simples assim pra ela. Ela precisa ir trabalhar até que a patroa dela dispense ela por duas semanas, mais ou menos, que é isso que estamos fazendo de praxe. As pessoas que estão afastando seus funcionários devido ao corona estão dando duas semanas de dispensa. É assim que a gente pode chamar? Acho que é. Mas a minha mãe, ela só vai receber essa dispensa, por exemplo, se a patroa dela permitir ordenar ou ela ficar doente de fato. O que é uma catástrofe. E isso é a realidade da grande maioria das pessoas que moram na favela, sabe? Elas vão continuar saindo de casa pra trabalhar. E a gente faz o que em relação a isso? De cara, eu digo pra você que pode ficar em casa não acumular álcool em gel. Eu tô vendo muita gente fazendo estoque de álcool em gel. E isso é tipo uma insanidade. Porque se você pode ficar em casa, você não precisa tanto do álcool em gel assim. Você tem água e sabão que é tão útil, é tão eficaz, é tão eficiente quanto o álcool em gel. Você usa água e sabão. Então, para de estocar o cacete de álcool em gel em casa, porque álcool em gel é pra quem precisa sair de casa. Quanto mais você estoca álcool em gel, menos álcool em gel tem no mercado. E assim, o que que os empresários estão fazendo? Aumentando o preço do álcool em gel. E isso é uma merda pra gente que é pobre. Porque a gente vai precisar sair de casa e vai precisar do álcool em gel. Tá entendendo o círculo que tá tomando isso? Então, se você pode ficar em casa, não faça estoque de álcool em gel. Água e sabão é tão eficiente, é o cacete, dá tão certo quanto o cacete do álcool, tá bom? Isso já é um passo que a gente já pode estipar. Uber, por exemplo, ele não pode deixar de trabalhar. Porque ele precisa fazer o dinheiro dele. Quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele tem pra comer e pagar suas contas. Então, essa pessoa precisa de fato do álcool em gel, sabe? Ele precisa se cuidar. Eu sei que tem alguns aplicativos, como o iFood99, que eles estão fazendo um fundo de investimento pra ajudar as pessoas, os funcionários dele, que vão ficar doentes ou já estão doentes. Então, isso é legal e vamos observar quais são as empresas que estão fazendo isso. Eu optei no meio... Assim, né? Eu não tenho tantos privilégios assim ainda. Então, o que eu vou fazer é não ir no mercado grande e quando precisar alguma coisa na minha casa eu vou comprar no mercadinho aqui da comunidade, porque aí eu faço a economia daqui de dentro girar, sabe? É isso que eu vou fazer aqui. Eu, Nátaly, moradora do Morro do Banco. A gente tem que observar também as empresas que estão fazendo algo por isso, sabe? Observar as que estão tendo esse cuidado com os funcionários deles e pensando no futuro da humanidade. Porque a gente tem que parar um pouco de olhar pro nosso umbigo nesse momento e olhar pro todo, sabe? É coletivo. Essa guerra é coletiva. Então, vamos olhar quem a gente está consumindo ainda no meio desse caos. E a mesma coisa acontece com a alimentação. Se a gente começar a estocar alimentos, eles vão ficar mais caros no mercado. Porque quanto maior a demanda, maior o preço. E vocês já sabem de todo esse rolê aí. Então, vamos ter um pouco de empatia pela galera que não pode fazer um estoque grande de comida. No caso, a gente que é pobre. Porque assim, os preços não sobem tanto e não vai ter falta de alimento pra essas pessoas. Ok? Se você puder abrir mão dos seus prestadores de serviço, abra e não deixe de pagá-los por isso. Mas é claro, se você puder. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela recebe uma diarista de 15 em 15 dias. Então, ela pôde abrir mão dessa pessoa e ainda assim pôde pagar. O que deixou a moça muito feliz. Porque eu também ficaria muito feliz se alguém fizesse isso por mim, sabe? E aí, a gente entra no assalariado, no CLT. Que é uma coisa muito complexa que eu fiquei assim, mano do céu. E agora, o que a gente faz? Lembrando que esse não é um vídeo pra gente dar soluções. Porque a gente tá meio que descobrindo junto, sabe? Mas eu sei que tá rolando uma demissão coletiva de várias empresas aí. Porque eles não vão conseguir bancar os salários dessas pessoas. E assim, eles vão demitir pra que o INSS dê o auxílio desemprego pra essas pessoas. Só que, conforme a gente vai demitindo mais pessoas, o INSS vai se sobrecarregando. E aí que a gente entra numa situação um pouco mais crítica. Por exemplo, as pessoas que vão ficar doentes, que estão doentes, vai procurar o posto de saúde, o hospital. E vai receber uma testada de 15 dias. Por quê? Você, funcionário, pode ficar 15 dias afastado do seu trabalho por testada. Mas se você passar de 15 dias, você precisa ser respaldado pelo INSS. Aí você tem que receber o auxílio doença do INSS. E aí o INSS vai ficar sobrecarregado com as demissões do auxílio lá de desemprego. E sobrecarregado porque também vai ter que dar o auxílio doença pras pessoas que não melhorarem depois de 15 dias. E aí a gente vai entrar num colapso geral. Sem contar de toda a catástrofe que é o SUS não ter. É vaga pra todo mundo, sabe? Vai chegar uma hora que não vai dar conta. Lá na Itália, por exemplo, as pessoas de mais idade, de 80 anos, não estão sendo internadas. Porque não existe leito mais pra essas pessoas. Meio que estão escolhendo quem vai morrer ou não. Então é uma coisa bem triste. Eu realmente tô bem tensa. Mas eu no meu papel de criadora de conteúdo e ter uma audiência aqui, eu preciso informá-los. E é de extrema importância que eu passe a minha perspectiva de moradora da favela, sabe? Porque as pessoas só estão falando. Fica em casa, fica em casa, home office. O pobre não sabe o que é home office. Eles não têm essa escolha. Eles precisam sair de casa. A minha mãe precisa continuar o emprego dela. As pessoas precisam sair e pegar ônibus lotado. E o que a gente tá fazendo por essas pessoas que não podem ficar em casa, que não podem parar, sabe? Não tô vendo ninguém fazer nada por essas pessoas. Só acumulando álcool em gel e comida. Enfim. Aqui na comunidade, por exemplo, a gente tá com falta de água há alguns meses já. Sempre foi uma coisa muito complexa aqui na comunidade. Mas ultimamente a gente tem sofrido mais. E pra quem mora no Rio, quem é pobre e mora no Rio, é pior ainda. Porque quando você tem água, ainda assim a água tá podre. Tá saindo com um gosto horrível da torneira. Então a gente tá vivendo um colapso gigante. A gente precisa lavar as nossas mãos. Mas a gente não tem água no Rio, na favela, sabe? Falta água. Aqui onde eu moro tem uma cisterna gigante, tem um poço. Então é mais difícil faltar água aqui nessa casa. Mas eu já morei em uma que caía água, tipo, uma vez por mês, sabe? Era horrível. A gente tinha que comprar água pra tudo. E agora, além de faltar água, quando tem água, a água é podre. Porque, né, a gente tá vivendo esse colapso da água aqui no Rio. Então, o que que a gente faz, sabe? Como eu disse, esse não é um vídeo pra gente buscar respostas. Porque vai ser bem difícil buscar respostas nesse momento. Mas é pra gente entender e parar um pouco mais de olhar pro nosso umbigo. E não é tão fácil fazer home office, caralho. Vamos sair um pouco do alto do nosso privilégio, da bolha. E pensar nessas pessoas que não podem ficar em casa, sabe? Eu vou me disponibilizar aqui na minha comunidade. Se você for morador aqui da comunidade e precisar sair pra pagar uma conta, pra comprar alguma coisa que não tem aqui, você pode entrar em contato nas minhas redes. Eu tô participando de todos os grupos aqui do morro, da comunidade. Então, você pode me procurar. Que eu estou me disponibilizando pra você que precisa comprar alguma coisa ou algum remédio, pra você que é mais idoso, precisa pagar uma conta. Eu e a minha família estamos dispostas a fazer isso por vocês. Pra vocês não se exporem ao vírus. Principalmente vocês que são mais idosos, tá bom, galera? Conto com vocês. E conto com a ajuda de todo mundo. Pra que a gente pense mais no coletivo e pare de olhar um pouco no nosso umbigo. Porque é isso, sabe? Ai, quem puder, fique em casa. Não estoque álcool em gel. Lave as mãos. Se você tem água e sabão em casa, você não precisa de tanto álcool. Também, não faça grande estoque de comida. Afinal, o preço vai subir. E as pessoas que não podem fazer estoque vão ter que pagar mais caro por isso. Ou não vão conseguir comprar. O que é pior ainda. E é isso. E se você que tá do outro lado, não entender no alto dos seus privilégios, que agora a gente tem que arregaçar as mangas, não vai ter mundo depois. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso, sabe? Tentem compreender um pouco o lado das pessoas que não podem ficar em casa, porque não é tão simples assim. Pra subir no morro, por exemplo, a gente tem que entrar numa van com no mínimo mais 13 pessoas. Então, são 13 pessoas possíveis a ficar doente. E o que a gente tá fazendo por essas pessoas, sabe? O que você pode fazer por essas pessoas? Reflita um pouco sobre isso, porque eu tô aqui fazendo a minha parte e cada um tem que fazer a sua parte. É muita ignorância minha, é muita ilusão a minha, não é nem ignorância. Talvez é ilusão acreditar que eu vou salvar o mundo. A gente precisa de muitas natas pra conseguir salvar o mundo. Mas, eu sei que eu posso fazer a minha parte. Se cada um fazer um pouquinho a sua parte, a gente consegue fazer um grandão maior, sabe? Um grandão cada vez maior. Então, eu conto com vocês aí do outro lado. Cuidado as outras pessoas. Parem de sair. Não vá pra balada, churrascos, jogar futebol, sei lá. Não vá fazer manifestação pro governo. O nosso governo não está nem aí pra gente. Principalmente a gente que é pobre. Ele não está nem aí. Quando ele fala que isso é uma bobeira, que a gente tá fazendo alarde à toa, ele não tá nem aí pras pessoas daqui, pra gente, baixa renda, sabe? Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. E até o próximo vídeo. Assista outros vídeos da blogueira.